Anuncio com muita satisfação que todas as formações online e presenciais ministradas pela empresa que fundei, a empresa Web2Business, são certificadas pela Digerte. Portanto, pode encontrar em web2business.pt mais de 50 cursos online. Damos também formações presenciais através da nossa empresa. E por isso, para além de ser uma garantia de qualidade, tem a vantagem que conta para horas de formação, as horas de formação obrigatórias que as empresas têm que dar aos seus colaboradores. Tem também a vantagem que, para fins particulares, podem deduzir despesas no IRS, as empresas podem continuar a deduzir o IVA. E, portanto, é uma forma de reforçar ainda mais a qualidade que já ministramos nas nossas formações. Portanto, uma formação reconhecida, com certificado e, neste caso, com a validação da Digerte. E, por isso, pode confiar nas nossas formações de marketing digital, seja online ou seja presencial. Para além disso, também prestamos serviços de consultoria em empresas ou formação personalizada na empresa. Para poder haver uma formação à medida, um diagnóstico de necessidades e de presença digital. E, sim, com essa formação e com essa consultoria, conseguir uma intervenção cirúrgica e resultados adequados à formação e à consultoria que é ministrada. No caso da formação online, tem a grande vantagem que pode fazer nos dias e horários que quiser, portanto, uma grande flexibilidade de gestão de horários. E temos também uma plataforma de e-learning, onde pode aceder a todos os materiais, aos vídeos e recursos complementares, para ter toda a liberdade para fazer a formação nos dias e horários que quiser. E também com atualizações grátis e limitadas durante um ano, nas formações que inscrever-se neste regime de e-learning. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho